o desejo sombrio vai acabar a série derivada de game of Thrones ganhou os primeiros detalhes e a série derivada de Esquadrão Suicida pacificador já tem data de estreia essas e outras novidades eu trago para você hoje aqui nesse vídeo antes só me apresentar o meu nome Alexandre Cardoso e aqui você fica ligado em todas as novidades dos serviços de streaming por isso se você se curte ficar ligado nesse universo se inscreva aqui no canal e ative as notificações bora lá que tem muita notícia boa hoje começando pela renovação da série de horas para a terceira temporada pelo hb o Max não acompanha os irmãos Brooke quer lidando com a frustração de suas vidas pessoais quando seu irmão mais novo Chase de 13 anos se torna uma grande figura famosa na internet apesar da renovação ainda não tem uma data de estreia confirmada para terceira temporada outra notícia que chamou muita atenção dos fãs a gente já chegou a comentar aqui no canal é a confirmação de um filme oficial para a sequência de Tim Wolf através de suas redes sociais a Paramount Plus que vai disponibilizar o filme anunciou que a continuação chega em 2022 através de uma breve descrição a Paramount anunciou que uma força maligna surgirá na cidade e caberá o protagonista agora não mais um adolescente reunir forças através de figuras novas e conhecidas para lutar contra essa ameaça mortal sem precedentes já para quem é fã do Star Plus e assim no serviço o senhor da Disney anunciou uma pequena notícia frustrante para os planos da empresa de acordo com o senhor o ritmo de crescimento do Star Plus está muito aquém do que eles planejavam e cresce de forma muito lenta ele ainda afirmou que inicialmente acredita que um dos fatores que tem levado para que as o crescimento seja lento é principalmente a falta de edição de novos conteúdos o que deve ser surpreendido nos próximos anos para os fãs de Ozark as filmagens da quarta e última temporada da série já se encerraram de acordo com com o ator Jason Batman a estreia deve ocorrer em janeiro de 2022 vale lembrar que a quarta e última temporada foi dividida em duas partes a primeira desta em janeiro e a segunda deve estrear entre junho e julho de 2022 quem ainda não assistiu o filme Shang-Chi e a lenda dos Dez Anéis poderá conferir no Disney Plus e sem pagar aquele custo adicional a estreia ocorrerá exatamente no dia que a a Disney planeja um evento semelhante ao tudo um da Netflix no dia 12 de novembro o filme ficará disponível para todos os assinantes do Disney Plus durante o evento tudo um da Netflix o serviço revelou alguns detalhes ali a respeito de desejo sombrio afirmando que a segunda temporada chega em breve no catálogo mas a boa notícia acaba por aí porque o serviço também anunciou que a segunda temporada será a última e a trama será encerrada nesses episódios um novo anime da Netflix League of Legends Arkane ganhou data de estreia oficial no serviço a série que é baseada no jogo de mesmo nome terá sua primeira parte chegando em 6 de novembro a primeira parte focará no começo da vida das irmãs Vi e jeans a produção será dividida em três atos com três episódios cada o segundo ato sendo lançado no dia 13 de novembro e o terceiro e último no dia 20 de novembro Netflix divulgou o primeiro teaser de sua nova versão de Rebelde através desse teaser nós vimos o novo elenco cantando uma das canções clássicas da versão de 2004 que é que mais faz sucesso na apesar da Netflix não tem divulgado a a data de estreia oficial já sabemos que a temporada estreia em 2022 para os fãs de Enola Holmes o filme protagonizado pela atriz Millie Bob Brown temos uma boa notícia as gravações da sequência começaram em breve e é previsto que a estreia ocorra durante o ano de 2022 Além disso a Netflix confirmou os demais membros do elenco como por exemplo ator Henry Cavill que faz ali o Superman voltará para a continuação da trama o filme tique-tique-boom protagonizado pelo ator entre o garfo de ganhou data de estreia na Netflix o longa estreia no dia 19 de novembro e terá a seguinte trama o filme que estava em desenvolvimento desde 2017 mostrará a vida do falecido autor Jonathan Larson interpretado por gato durante os oito dias que antecederam a oficina de seu musical nunca produzido Super B os fãs de Game of Thrones acordaram com uma boa notícia a HBO Max divulgou os primeiros detalhes de House of Dragon a série que é um spin-off ali de Game of Thrones nele podemos conferir os personagens Renira Targaryen e Príncipe Daemon Targaryen que vão guiar a trama a série vai se passar 200 anos antes do acontecimento de Game of Thrones e apresentar a Guerra Civil conhecida como a dança dos dragões um período de disputas de poder que começa entre rainha e seu meu irmão ego quando ambos acreditavam ter direito sobre o trono de fé outra série anunciada pelo HBO Max foi a série pacificador nesse caso o derivado de esquadrão suicida através do teaser vimos que o personagem chegue uma lanchonete para se encontrar com seus novos colegas de time o anti-herói no entanto é zoado por chegar no local com seu uniforme completo por ter um águia de estimação que batizou de águia Zinho séries tem em janeiro de 2022 ainda com dia a ser confirmado para finalizar as notícias outra novidade doente biomex foi confirmação da sequência de sex and the city a série de just like tf que continua a história da clássica sex and the city ganhou previsão de estreia para dezembro de 2022 mas o dia do lançamento também não foi revelado e você gostou de alguma dessas notícias que que você achou não esqueça de deixar seu comentário aqui ok um abraço e até mais